Esse vídeo está sendo feito em parceria com a LigaMagic.com.br, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, onde você encontra artigos, novidades sobre as coleções que estão sendo lançadas e principalmente comparativo de preços de cartas e produtos avulsos nas melhores e maiores lojas de Magic do Brasil. No mês de julho, a cada R$ 100 em compra, vocês concorrem a um kit de pré-lançamento de Commander Legends Batalha pelo Portal de Baldur. Lembrando que ao finalizar o seu pedido, se você colocar o código PLANINALTA, você dobra o valor da sua compra, sendo assim aumentando seus cupons e suas chances de ganhar no sorteio. Acesse ligamagic.com.br e conheça o maior site de Magic The Gathering do Brasil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no Diário Planinalta e finalmente estou trazendo para vocês a nossa série de vídeos analisando os commanders de Commander Legends Baldur's Gate, que saíram aí há pouco mais de um mês. E diferente dos últimos commanders, os de Nova Capena, que eu fiz a análise dos commanders, dos decks, antes de ter jogado com os decks, dessa vez eu estou fazendo algo diferente, que foi algo que eu combinei com os apoiadores do canal e com a galera que assiste as lives lá na Twitch. Então, ao longo das últimas semanas e das próximas, eu vou estar jogando com os decks que a City Class Games me emprestou aí, né? Então, eu estou com os quatro decks aqui em casa. Já joguei com o deck da Nália, quem acompanha a live aí viu algumas semanas atrás. E eu acabei de jogar pouco tempo com a Saída do Exílio, que é o deck da Foundorn, deck verde e vermelho. Muito bacana, me surpreendeu. E em breve vai ter um vídeo dessa gameplay aqui no canal com os apoiadores. Mas hoje o que eu quero fazer é uma análise. Então, para você que ainda não comprou o deck e está na dúvida, eu quero fazer essa análise do deck para mostrar para vocês, falar qual que é a minha visão e perspectiva sobre a jogabilidade do deck, se vale a pena ou não. E para você que já comprou o deck, a minha ideia é trazer para você aí algumas dicas de upgrade, sejam eles um pouco mais budget, né? Um pouco mais baratos. Ou então, se você tiver uma bala na agulha e quiser gastar um pouquinho mais, você pode aí investir um pouco mais nesse deck, beleza? Lembrando novamente que esse vídeo aqui, né? Está sendo feito aí, obviamente, graças ao apoio da City Class Games, uma loja aqui de São Paulo. O link para o site deles está aí na descrição, se vocês não conhecem. É uma loja que fomenta muito o Commander e tem bastante coisa legal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é a análise do deck. Passar aqui, ó. Estamos aqui, ó. ligamedic.com.br. Vocês viram aí na introdução, né? O maior site de marketplace de Magic do Brasil. Eu estou aqui no artigo deles que eles postaram cada deck. Esse artigo já tem um tempo já. E aqui a gente pode ver que hoje, comprando carta a carta, esse deck está valendo R$425,00, né? No menor preço da Liga Magic. Obviamente que se você for pensar que você vai comprar esse aqui em algumas lojas diferentes, talvez não tudo em uma loja só, esse preço pode ficar um pouquinho maior. Sendo que se você comprar ele seladinho hoje, ele está saindo por menos de R$400,00. E eu acho que ele é o deck mais barato, inclusive, junto com o Izete, que está saindo aí, acho que, em média, R$350,00. E aí, Thiago? Vale a pena jogar com esse deck? De início, quando eu olhei a lista, quando eu olhei o Comandante, eu achei muito esquisito ter essa habilidade, né? Toda vez que você conjura uma mágica do exílio ou um terreno, entra no campo de batalha sob seu controle do exílio, você cria uma ficha de lobo. E aí, você pode pagar um, virar o seu Comandante, descartar uma carta para exilar uma carta do topo, e você pode jogar esse turno. Então, eu fiquei pensando, cara, que combinação esquisita, né? Verde, vermelho, duas cores muito agressivas, duas cores de bichão, trabalhar com essa questão do exílio. O vermelho tem bastante disso, mas, normalmente, o vermelho, ele casa muito bem com o preto quando tem essa mecânica de descarte, de exílio. É o caso, por exemplo, da Ange Falkenreff, é o caso do Prosper, que são dois Commanders pré-montados muito legais. Mas, ao jogar com esse deck, eu me surpreendi. Me surpreendi positivamente por perceber que essa mecânica é muito legal. E aí, eu que sou um jogador que não curto muito jogar de RG, todo mundo sabe, quem me acompanha sabe que essas duas combinações são as duas combinações minhas que eu menos gosto no Magic, no Commander, né, como um todo. E eu acabei encontrando o deck que eu gostaria muito de ter na minha coleção e de jogar com ele de vez em quando, né, justamente por essa mecânica. O deck, ele está extremamente bem montado, assim como todos os quatro decks dessa coleção, eu achei muito bem montados. É um deck que vem com reprints muito bons aqui, né, A Laélia é um destaque para esse deck, né, que é uma carta muito boa, mecanicamente tem muita sinergia com o que o deck se propõe e tem um potencial, né, de ser ali uma bomba de, enfim, propor jogo para você tentar ganhar a partida muito grande, né. Tem esse Limo Verde, que é uma carta nova que eu achei fantástica. Então, você vê que o poder de reprint e de print está bem legal. Talvez não esteja tão alto, obviamente, contra o BW e contra o B, não está tão alto, mas tem coisas bem legais, né. O grande destaque aqui é a vontade de Jeska, essa carta foi reprintada, que joga o Commander competitivo, então por isso que ela é uma carta de custo bem mais elevado, mas está aí diminuindo aos pouquinhos por conta desse reprint, não vai diminuir muito, talvez até volte a aumentar daqui a um tempinho. Mas está aí já batendo seus R$80. Qual que é a jogabilidade do deck? O que eu senti, tá? O maior tema do deck é justamente você conjurar mágicas do exílio e você, ao fazer isso, colocar os lobos na mesa. Se você, se os seus oponentes não conseguirem controlar a Faldorne, não conseguir tirar ela da mesa rápido, ou ficar matando ela constantemente, isso aqui pode virar uma bola de neve. Você consegue, todo turno, fazer uma ou duas mágicas do exílio. É um deck que tem um kit de ramp muito bom. Ele vem com 39 terrenos, tá? É algo que eu, particularmente, achei ok. Porém, se você se sentir à vontade, você pode tirar um terreno. Eu tiraria um terreno no máximo, no máximo. E ele tem um kit de 10 ramps, né? Então tem o Anel Solar e o Cinete Arcano apenas. Só tem esses dois ramps como pedra de mana, né? Óbvio que você poderia, se você achar melhor, acha que vale a pena colocar um Talisman, que é aquele que gera mana verde ou vermelha e te dá um ponto de dano. Você pode botar um Cinete Gru. Então, assim, dá pra você melhorar nessa parte, mas eu, honestamente, não acho que se você quer mexer no deck, você tem que mexer nessa parte. Não. A parte de ramp do deck, a parte de terreno do deck... Terreno eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas essa parte de terreno como um todo e de ramp, eu acho que tá bem redondinho. Não acho que você precisa mexer agora. Mas uma coisa que eu achei importante é... Quando... A minha experiência jogando é que Faldorne é uma carta que... Eu não usei a segunda habilidade dela, né? A habilidade ativada de você descartar uma carta e poder jogar a carta do topo, que é uma habilidade interessante, mas eu não achei uma habilidade ultra importante, assim. Eu não perdi o jogo por não ter utilizado essa habilidade. Agora, a primeira habilidade é muito importante, é muito forte. Então, você tendo a Faldorne na mesa, você tendo como manter ela por vários turnos e durante esses vários turnos você conseguir exilar cartas e jogar essas cartas do exílio, você vai conseguir fazer na mesa um estrago muito grande, né? Você vai conseguir fazer uma tropa de lobos dos dois muito grande. E aí, vem a primeira parte que eu digo pra você, sim. O grande... A grande mecânica, o grande tema do deck é conjurar cartas do exílio. E um sub-tema é esse sub-tema dos lobos, tá? De fichas. Então, existem várias cartas aí que você pode trazer pra dentro do deck que ou buffam os lobos, né? Existem... Existem aí os... Como é que fala? Essas cartas... Eu esqueci o nome agora, obviamente que na gravação do vídeo eu vou esquecer. Mas você lembrou aí e você vai deixar nos comentários do vídeo como é que é o nome dessa carta. Aquelas cartas que dão mais um, mais um pra um tipo específico de criatura. Então, existem essas cartas que podem dar mais um, mais um pro lobo. Existem cartas que podem dar mais um, mais um pra fichas. Existem cartas que podem buffar as fichas de alguma maneira. Então, todos esses tipos de cartas que interagem com fichas, cartas que dobram fichas, né? Vidas paralelas, por exemplo. Se você for colocar uma ficha, ao invés disso eu coloco o dobro. Então, assim, todas as cartas que têm sinergia com fichas podem ser colocadas nesse deck. Porém, eu o colocaria com muita parcimônia. Porque, novamente, eu acho que esse é um subtema do deck. Vale a pena você dar uma reforçada nisso. Mas eu não acho que vale a pena você focar nisso. Eu vi muita gente, por exemplo, colocando muitas cartas nesse deck voltadas completamente pra lobos. Então, eu vi gente colocando tovolar, eu vi gente colocando lobisomens. E assim, não é que você não possa fazer isso, obviamente. Mas aí você vai estar dando uma outra temática pro deck. Uma temática que aí, no meu ponto de vista, é muito mais sobre flavor do que sobre gameplay. E não tá errado. Você tá jogando comando e você tem que fazer o que você curte, o que você quer, obviamente. Então, assim, quer voltar o deck um pouco mais pra essa temática de fichas de lobo? Tem como deixar o deck bem legal nesse sentido. Quer deixar o deck um pouco mais consistente, né? Óbvio que você não vai deixar esse deck um deck competitivo, né? Você não vai deixar esse deck um power level 9, 10. Mas dá pra você melhorar. Se esse, hoje, eu assim, analiso ele como um power level 6. Você consegue deixar esse deck tranquilamente no power level 7. Se você investir um pouco mais, talvez, até no power level 8. Então, é um deck bem legal, bem gostoso de pilotar. E eu acho que pode ficar ainda mais consistente, né? Agora, vamos falar, já entrando nas dicas do que eu tiraria desse deck. Cara, tem bastante coisa que sinergiza com o deck, mas eu acho que individualmente são cartas de power level muito, muito, muito baixo. Então, eu separei algumas coisas aqui pra gente dar uma olhada. Cara, tem bastante criatura que eu tiraria, tá? Vamos começar aqui pela Hidra Devoradora de Mana. Cadê essa menina aqui? Custo 3. Cara, Hidra Devoradora de Mana, ela é uma criatura custo 3, 1 barra 1, atropelar toda vez que um jogador congera uma mágica e coloca um marcador nela. Ela não tem sinergia nenhuma com o deck. Ela não é lobo, ela não bota marcador em ficha, não bota marcador em outras criaturas. Ela só é um bicho que cresce e que pode ficar muito forte e matar um dos seus oponentes porque tem a atropelar. Então, entre botar essa criatura e uma outra criatura que tem mais sinergia com o deck, eu tiraria essa Hidra com certeza. Também temos aí a Fera Apaixonada, que não está na lista, tá assim aqui, ó. Fera Apaixonada. Cara, outra carta que ela é ótima no construído de 60 cartas, jogou muito no standard, né, mas não faz muito sentido. Beleza, vai fazer turno 1, uma ficha de humano que morre pra qualquer coisa no commander e aí depois quando ela estiver na mesa, você vai congerá-la do exílio, legal. Se você tiver o seu comandante na mesa, você vai botar um lobo, mas você depois, se não tiver um bicho, um barra 1, você não vai conseguir atacar nunca mais com ela. Então, assim, honestamente, individualmente, acho que a Fera Apaixonada é muito ruim. Eu também tiro ela facilmente, mas aqui eu quero dar um toque, tá? Habilidades de aventura são muito boas com esse deck, porque basicamente você já tem cartas 2 pra 1, né? Então, você tem cartas que fazem uma habilidade ali na aventura, elas vão pro exílio e depois elas voltam do exílio e aí ativando o seu comandante, tá? Falando nesse tipo de criatura, tem uma carta que eu tiraria, mas assim, se você não quiser tirar, eu não te julgo, mas eu tiraria, que é o Gigante Esmaga Ossos. Novamente, é um custo 2 pra dar 2 de dano a qualquer alvo, é ok, mas eu não acho isso forte o bastante no commander, né? Daria pra gente colocar uma... no lugar dele, por exemplo, eu colocaria uma remoção, colocaria uma global, colocaria qualquer outra coisa, uma Chaos Warp, por exemplo. Vou mostrar, vou falar dessa carta mais pra frente. É... E depois ele vira um bicho 4-3 também, que não é lá grande coisa, né? Quando ele é alvo de uma mágica, ela causa 2 de dano ao controlador daquela mágica. Não é grande coisa essa carta, então é uma carta que eu particularmente tiraria também. Só aí já foram 3. Vamos lá, outra carta que eu tiraria, Reclusa Goma Doce. Esse deck, galera, ele tem um problema, que é se proteger no alto. O que eu quero dizer com isso? Esse deck é um deck que tem um potencial muito grande de explosão, então você colocar muita ficha de lobo na mesa, colocar cartas do exílio, fazer bichos grandes com ímpeto, exilar a carta do topo dos seus oponentes, conjurar mágicas do cemitério dos seus oponentes e do seu cemitério também. Só que, se você estiver jogando contra oponentes que tenham muitas criaturas com voar, esse deck é extremamente fraco, assim. Não é que seja fraco, mas ele tem esse defeito, né? Ele tem esse ponto fraco, na verdade. Então, eu entendo que a Wizards tenha colocado a Reclusa da Goma Doce pra dar um pouco mais de força ali. Você paga 6 pra botar uma criatura com lampejo e cascata, e aí vem outra dica, né? Assim como cartas com aventura são muito boas nesse deck, cartas com cascata são muito boas também. Por quê? O que é a cascata? As cascata, basicamente, quando você conjura uma carta com cascata, você exila cartas do topo do seu grimório, até exilar uma carta com custo inferior daquela que você conjurou com cascata. Então, você vai exilando cartas do topo até encontrar uma carta que não seja um terreno, que custe 5 ou menos, porque o custo de mana da Reclusa é custo 6, então o que custe 5 ou menos. E você pode conjurar aquela mágica de graça. Você vai conjurar ela do exílio, porque você tá exilando o topo. Então, mais uma dica pra você. Quer encontrar cartas também que sinergizam com esse deck legal? Cartas que possuem cascata são muito boas. Mas essa aqui é uma carta que eu não acho que tem um poder muito grande, ó. Lampejo, cascata, alcance. Quando ela entra em campo de batalha, coloque 3 marcadoras em cada uma de qualquer número de criaturas-alvo que tenham entrado em campo de batalha nesse turno, né? Então, assim, obviamente, ela vai entrar ali com... Ela vai custar... Ela vai ser um 3, 6. Ela pode bufar os seus lobos. Provavelmente, antes dela entrar, já vai ter o cascata. Então, você vai fazer uma mágica. Se a Fyndorne estiver na mesa, vai entrar um lobo. Esse lobo vai entrar 6, 6. Essa é uma carta ok. Essa é uma carta ok. Mas é uma carta que eu, particularmente, não acho que tenha um power level e uma grande mecânica. Então, eu trocaria ela por outras alternativas. Talvez alguma coisa visando, né? Já entendendo essa problemática das criaturas com voar, visando alguma coisa que voe e aí uma global contra criaturas voadoras ou algo que coloque coisas que possam te proteger de criaturas com voar, só que em maior escala, não numa escala só. Enfim, é... Não... Com certeza, entre essa e as outras. Eu prefiro essa ainda, mas eu ainda... De todas essas que eu tô falando aqui agora, todas as criaturas... Essa é a que, assim... Pra mim, ela quase não sai. Mas se você precisar tirar coisas aí pra colocar coisas melhores, ela, sem dúvida, é uma que sairia. E aí tem mais duas aqui que, cara... Esse saqueador aqui dos sonhos custa 5, 6, 7, 4, 4. Toda vez que ele causa dano de combate jogador, exilia uma quantidade equivalente de cartão pro seu grimório. E até o final do turno você pode conjurar aquelas mágicas. Assim, óbvio que, poxa, cara... Você tá batendo 4, eu tô tirando mais uma criatura com voar, porque é importante no deck, né? A gente tem que pensar em colocar, de repente, mais criaturas com voar aí. Mas... Você vai pagar 7, sabe? Por um bicho 4, 4, que vai bater só no próximo turno. E aí, no próximo turno, você vai exilar 4 e poder jogar. Eu acho que é muito custo pra pouco benefício. Acho que a gente consegue encontrar coisas melhores pra substituir ele. E, por último, um cara que também, ele... Ele, assim, ele no melhor... No melhor dos mundos, esse cara pode causar um grande estrago, né? Qual que é o melhor dos mundos? Se você, por exemplo, conjurar esse cara do exílio, tendo a Faldorne na mesa e tendo o encantamento... O encantamento antecedente, que toda vez que você conjura uma mágica do exílio, essa criatura causa... Opa, a gente tem uma quantidade de dano igual o valor de mana... Pô, você tá causando aí 10 de dano em alguém, tá? Mas isso... Você vê que isso é uma condição muito... Você precisa de 3 cartas pra isso. E aí, a outra condição que você precisa de 3 cartas também... É... Na verdade, mento. Precisa só de 2 dela e do outro encantamento, que esse encantamento já é... Esse aqui eu já acho muito bom. E esse deck aqui, cara, ele é muito bom. Surto da Tempestade Bélica, custo 6. Toda vez que uma criatura entra em campo de batalha, sob seu controle, a causa dano igual o seu poder a qualquer alvo. Então, assim, sendo nessas duas condições, o Gargodonte, ele é muito brabo. Você... Ele entrar e você causar 10 de dano, ou causar 9 de dano, é muito forte. Mas em qualquer outra situação, esse cara é muito ruim, sabe? Eu realmente não consigo enxergar esse cara sendo bom em qualquer outra situação. Por isso, o Gargodonte é outra carta aí que eu tiraria. Tem outras cartas, assim, que eu ficaria pensando, porque elas não têm muita sinergia com o deck, né? Como a Vespa Rainha, mas aí a Vespa Rainha tem a questão de colocar fichas, né? Em área pra gente proteger pelo céu. Tem aqui, ó... Outra questão. Convergência do Vorms. Eu também não gosto dessa carta. Eu tiraria ela, mas eu não vou colocar ela como saindo nesse momento, porque eu só tiraria ela se fosse pra colocar alguma coisa que realmente, assim, nos tranquilizasse de estar seguros pelo alto. Porque aqui, nenhuma... A criatura com voar não pode atacar a gente, nem os Planes of Alcours que a gente controla, e todo final de etapa a gente cria uma ficha. Então ela meio que tá protegendo a gente numa deficiência, e ainda tá sinergizando com fichas. Então, por exemplo, se você quiser colocar no deck o Vidas Paralelas, né? Que é o encantamento que dobra fichas, ou alguma outra coisa do tipo, essa carta aqui começa a ficar um pouco mais interessante. Se você tiver outras cartas que queiram trabalhar com a sinergia de ficha, essa carta começa a ficar um pouco mais interessante. Então, eu não gosto dessa carta como um todo, mas nesse deck ela tem aí um papel interessante, você só tira ela, na minha opinião, se você conseguir substituir por algo que proponha, né, te proteger no alto. Vamos falar agora sobre os Planeswalkers. A Vivian, pô, eu adoro essa carta, assim, eu tenho ela no meu deck de fractures, inclusive, você pode conjurar criaturas com lampejo, você pode dar vigilância e alcance pra uma criatura até o seu próximo turno, então tá, né, tá te protegendo de várias formas, e você pode olhar três cartas do topo, exilar um card, e se ele for um card de criatura, você pode jogar enquanto ele estiver exilado. Cara, sinergiza total com o deck, é um Planeswalkers de custo baixo, gosto muito da Vivian, agora o Shenagos, particularmente, apesar, cara, de ser uma carta que, a princípio, parece ser muito boa, eu honestamente encontro duas opções muito melhores pra substituir ele, né, que seriam duas Chandras, aí a Chandra de Kaladesh, né, vou mostrar pra vocês daqui a pouco, né, vou falar um pouco mais, e a Chandra de Guerra da Centelha, é, o mais um dele, vai adicionar X de mana igual, é, a combinação de criaturas que você tem, né, igual, é, combinação de verde e vermelho igual número de criaturas, cara, isso já é uma condição, se você acabou de tomar global, compra esse cara, você não consegue fazer nada com esse cara, é, aí você tem que fazer a ficha, é legal, ah, Thiago, mas eu tô querendo montar um deck mais voltado pra ficha, aí tudo bem, aí ele é um cara que no custo, no, no, no zero dele, no zero de lealdade, você vai botar a ficha, 2-2, com ímpeto, legal, sinergiza com ficha, mas na minha opinião, é um cara que pode ser facilmente substituído por esses dois Planets Walkers que eu falei, que tem um potencial um pouco maior, né, no fim ele exila 7 do seu turno, menos 6, exila 7 do topo, você pode colocar qualquer número de criaturas dentro deles em campo de batalha, é, então é legal, só que o problema é que você não tá conjurando, né, é isso, né, toda vez que você conjurar uma mágica, então, os terrenos vão trigar a, a Faldorn, mas as outras não, porque você tá colocando em campo de batalha, você não tá conjurando, por si só, você já, já é uma quebra de sinergia, então, isso aí eu tiraria com certeza, agora, vamos lá, deixa eu falar de dois encantamentos aqui, que eles, a princípio, parecem ser muito bons, mas eu honestamente, não gostei deles, tá, primeira jornada, cidade perdida, esse encantamento parece ser muito bom, custa 4 no início da manutenção, você exila 4 cards do topo do Grimório, e depois rola um D20, se você tirar de 1 a 9, você pode colocar um card de terreno no campo de batalha, legal, do 10 ao 19, você cria uma Finge de criatura Lobo, 2-2, e depois coloca o marcador mais ou mais nela, pra cada card de criatura, entre aqueles cards exilados, legal também, e o 20, você coloca todos os cards de permanentizados, com a jornada perdida, no campo de batalha, e depois, sacrifica, acabou, assim, novamente, não sinergiza com o comandante, porque você não tá conjurando, se fosse conjure sem pagar os custos de mana, pô, tava até melhor, aí ainda tem o drawback de sacrificar ele, não gostei dessa carta, honestamente, tem outro encantamento que é muito melhor, e acho que já cumpre esse papel, que é o cerco ao posto avançado, no início da manutenção, exilio o card topo do seu Grimório, até o final do turno, você pode jogar aquele card, ótimo essa carta, ótimo essa carta, é, eu vou, cara, eu vou dar uma dica aqui agora, porque eu provavelmente vou esquecer, né, mas, como, como esse deck, ele, ele mexe muito com, é, topo do Grimório, se você tiver um pouquinho mais de bala na agulha, e quiser colocar aí coisas que manipulam o topo, sim, eu estou falando aqui de coisas estilo, tampo de adivinhações do Sensei, e scroll hack, que são cartas absurdamente caras, eu acho que, tem necessidade de você botar essas cartas nesse deck? Eu acho que não, são duas cartas que, por exemplo, podem ir em outros decks com potencial de, de power level maior, né, uma, uma Yuriko, umas coisas assim da vida, uma, é, meu Deus, aquela menina Jeskai, eu não acredito que eu esqueci o nome dela, da, da Planetswalker, enfim, a Narset, uma Narset da vida, então assim, só que, pô, Tiago, eu, ou, eu sou muito rico, e não ligo de botar uma carta, comprar uma carta de 100, 150 reais, pro meu deck pré-montado, só pra melhorar ele, sei lá, 20, é, 10%, sei lá, 5%, melhorei ele 5%, com uma carta de 150 reais, porque eu tenho dinheiro e posso, tudo bem, assim, é isso, vai lá, vai fundo, se diverte, compra um tampo, ou então, Tiago, eu tenho o tampo da minha coleção, meu tampo aqui, rasgado, de Kamigawa, velho, igual o meu, por exemplo, e, tá de bobeira, tá na pasta, tá fazendo nada, eu não quero trocar ele agora, vale a pena botar nesse deck, por enquanto, enquanto não tem um deck melhor pra botar ele? Pô, vale muito a pena, então, mais uma dica aí, coisas que manipulem o topo, pra te ajudar, principalmente, cara, ser composto avançado nesse deck, é muito forte, muito bom, tá, e aí, a segunda, é, cara, segundo encantamento, é essa recompensa primordial, custo 6, toda vez que você conjurar uma mágica de criatura, cria uma ficha de besta, não gostei muito disso, se fosse, toda vez que você conjurar uma mágica do exílio, cria uma ficha de criatura besta, eu ia achar fantástico, fantástico, uma mágica do exílio, que o, eu acredito que esse deck faz muito mais mágica do exílio, do que mágica de criatura, mas tudo bem, toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, coloque 3 marcadores na criatura alvo, pô, se fosse um marcador em cada criatura que você controla, eu ia achar muito melhor, do que 3 marcadores na criatura alvo, mas tudo bem, continuamos, toda vez que um terreno entra em campos de batalha sobre o seu controle, você ganha 3 pontos de vida, irrelevante, então assim, 6 manas, para um terreno que parece que vai te ajudar muito, mas no final das contas, ele é bem fraco, em tudo que ele faz, eu honestamente, não deixaria no deck, por último, duas mágicas, um feitiço, e uma instantânea, essas também vão ajudar, a trazer para a gente mais uma dica importante, eu já falei das cartas com aventura, já falei das cartas, ah, eu esqueci né, cartas com suspender, cartas com suspender, o gargodonte não é legal, mas se você tiver outras ideias de cartas com suspender, que caibam no deck, é legal, porque suspender você está exilando a mágica, e quando acaba o custo de suspender, ela entra em campo de batalha, que é o caso do busca por amanhã, buscar pelo amanhã, foi uma carta que eu inclusive vi alguns canais, e gente, olha só, isso aqui não é uma crítica, eu acho assim, comander, é o melhor formato, para cada pessoa, colocar a sua visão, sobre o seu jogo, ali, no deck, no baralho, no formato, então assim, as vezes uma carta, que eu tenho muito estima, e acho muito boa, pode para a maioria das pessoas, não ser, e por isso, que novamente, isso aqui é só uma dica, tá, são dicas assim, é uma análise que eu estou fazendo no deck, algumas dicas, que eu quero dar para você, que as vezes podem somar, com algumas ideias que você tem, ou podem te dar outras ideias, então, é isso, eu vi pessoas falando que buscar pelo amanhã, não é muito bom, é uma carta muito boa, no modern, por exemplo, mas nesse deck não é muito bom, e eu não vejo por que não, sabe, é, ok, é óbvio que comprar essa carta, no late game, é muito ruim, mas honestamente, compra qualquer carta, no late game, de rampa ruim, se você comprar um cultivar, no late game, é ruim, se você comprar um alcance do Kodama, é ruim, se você comprar, é, anel solar, cinete arcano no late game, é ruim, então, qualquer carta que você comprar, no late game, é ruim, então, não é porque essa carta, é ruim no late game, que eu vou achar ela ruim, porque ela tem a sinergia com o baralho, ela tem suspender, então, ela é conjurada do exílio, mas enfim, é, voltando, né, tem aventura, tem suspender, e tem o, o cascata, são três habilidades, que jogam coisas para o exílio, e depois elas são conjuradas, e, aqui, tem mais duas, né, que, tá aqui, nos, nas mágicas, que é, o, raio demoníaco, né, que ele tem o famoso profetizar, uma habilidade que veio há pouco tempo, aí, em Kaldheim, então, se você encontrar cartas aí, que você goste, que faça um sentido no deck, que tem um profetizar, é legal, o profetizar, você joga a carta para o exílio, por duas manas, e depois você paga o custo de profetizar, para conjurar a carta, então, você tá conjurando ela do exílio, só que essa carta específica, ela causa 4 de dano, a criatura alvo, o planizual criou alvo, cara, esse tipo de carta sim, eu não gosto, ah, em deck de commander, novamente, eu prefiro cartas que dê dano em área, cartas que lidam, com mais de uma situação, com mais de uma permanente, com mais de um jogador, cartas que lidam com coisas pontuais, para mim, valem a pena, quando são, cartas como, a cause warp, né, custo 3 instantânea, exila permanente, aí você resolve, um problema, seja ele qual for, agora, você tá dando 4, dando a criatura, ou o planizual, porque você não tá resolvendo, é, o jogador, você não tá resolvendo, é, enfim, encantamento, artefato, entende o que eu quero dizer? então, essa carta é uma carta que eu acho que dá pra sair, pra dar espaço pra algo melhor, assim como, iluminar o palco, iluminar o palco, também parece ser muito bom, né, você paga 2, exila 2 cards, e até o próximo, o final do próximo turno, você pode jogar esses cards, parece ok, né, nem que parece bom, parece ok, dá pra deixar no deck? Se você quiser muito, dá, mas, eu tiraria, porque eu acho que tem muitas coisas, legais, que dá pra adicionar nesse deck, e são sobre essas coisas, que eu vou falar agora, beleza? Ó, eu vou abrir aqui, rapaziada, um bloco de notas, tá? E aí, aqui eu quero fazer um parênteses pra vocês, se você se interessou, se você tá gostando dessa análise, se você tá gostando dessas dicas, eu vou deixar tudo, além desse vídeo, esse vídeo vai ficar, obviamente, você tá assistindo no YouTube, porque ele tá público, mas eu vou deixar, uma planilha, né, e essa, e essa, esse bloco de notas, com essas dicas, e cada carta, anotada, lá, na minha, na minha página do Apoia-se, então, se você gosta de Commander, se você gosta de dicas de Commander, se você quer, é, enfim, interagir mais com esses vídeos, com essas dicas que a gente tá dando, eu pretendo fazer isso, pra cada um dos decks, de, de Commander Legends, Baldur's Gate, e eu também pretendo fazer isso, sempre, que um apoiador do canal, é, quiser, porque, eu tenho lá, lá no nosso Apoia-se, né, tem um tier, a partir de um tier de apoio, você pode, todo mês, ter aí, uma análise, ou montagem de deck, então, isso que a gente tá fazendo pra você, pra, isso que eu tô fazendo aqui agora, pro deck da Faldorn, né, é, Faldorn, eu tenho medo de errar o nome dela, mas, isso que eu tô fazendo pra esse deck, eu vou fazer lá, na, no Apoia-se, é, todo mês, pra, pra, pra todo mundo que apoia, ali, do, do tier, né, que recebe essa recompensa, pra cima, então, se você quer apoiar meu canal, quer, quer continuar vendo conteúdo como esse, quer continuar vendo conteúdo melhor do que esse vindo por aí, considere, é, se tornar um apoiador, ou uma apoiadora, né, o link tá na descrição, mas é muito fácil, é apoia.se, barra, Diário Planeta Alta, tem vários tiers de apoio lá, e vocês podem, fazer parte, ah, do, do canal, me ajudando, e fazendo com que a gente traga, cada vez mais conteúdo de qualidade, eu tô com algumas ideias lá, tem algumas metas pra trazer conteúdos pra vocês, então, quero investir em equipamento, até o final do ano, investir em alguns equipamentos bem legais, de iluminação, de câmera nova, e eu acredito que, isso tudo vai agregar muito valor pro canal, e é com vocês, com a sua ajuda, que a gente pode conseguir isso, beleza? Antes de falar aí, sobre as minhas cartas favoritas, pra dar um upgrade, aí nesse deck, né, obviamente, já dei algumas dicas aí, pra vocês, então, se quiser, já anota, já dá uma olhada, já mostrei aí, pra vocês também, a planilha, o bloco de notas, com algumas cartas, então, se você for esperto, deu aquele pause aí, e já anotou, mas antes de eu falar sobre, as cartas que eu mais gosto, pra poder colocar nesse deck, eu queria falar um pouco, da base de terrenos, né, como eu falei, eu acho que a base de 39 terrenos, com 10 ramps, é bastante coisa, então, eu acho que, se você, tiver muito na dúvida, do que tirar, pra colocar alguma coisa, que você goste muito, você pode tirar um terreno do deck, tá, esse deck, por ele contar com uma, com cartas muito boas, reprints, e novos prints, muito bons, no main deck, eu percebi, que a Wizards, deixou um pouco a desejar, na base de mana, diferente do que eles fizeram em Capena, em Capena, todos os decks, vieram com uma base de mana, muito boa, né, é, inclusive, tendo, cada um deles, tendo uma, uma landia, que custava mais de 20 reais, né, nesse aqui, cara, olha só, eles tem, 12 florestas, e 11 montanhas, então, são, 23 terrenos básicos, o que que isso quer dizer, Tiago, isso quer dizer, que, obviamente, um deck, que tem, é, duas cores, e vem, e vem 12, 12, 12 terrenos, de uma, que geram uma cor, e 12 que geram outra, você vai, provavelmente, possivelmente, em alguma hora, passar, por problemas de mana, então, esse deck, não é um deck, que você quer, super acelerar, tipo, fazer qualquer coisa, na 1, na 2, ou na 3, no, principalmente, você pensando, num ambiente, é, de comander, de mesão de comander, é, é, mediano, né, um power level 6, ali, 5, 6, você não precisa fazer, o seu comandante, no turno 1, no turno 2, né, isso a gente está falando, de power level mais alto, então, você pode, substituir muito, essas florestas básicas, essas montanhas, por cartas, que geram, as duas cores, entendeu, e a gente vê aqui, que está longe, de ter, essas cartas, então, a gente tem, tantas opções, é, budget, né, aquelas cartas, que entram, entram, entram em campo virado, e você ganha um ponto de vida, tem o portão, é, pô, tem várias, né, é, opções, de cartas budget, que entram viradas, e tem aquelas, que vão começando a ficar um pouquinho menos, né, tem shock land, que é, você pode colocar ela em campo de batalha, é, em pé, e tomar 2 de vida, tem as lands, ah, de battle bond, onde se você controlar, se você controlar, ó, se você tiver mais de um oponente, elas entram em campo em pé, é, tem as próprias fat lands, mas aí, eu acho que já seria um exagero, você, é, gastar dinheiro, com fat lands, pra esse deck, mas se você já tem, na coleção, tá sobrando, não tá fazendo nada, dá pra usar também, então, eu vejo que na parte terrenos, dá pra aprimorar, muito, procure por esses terrenos, que geram, duas cores, ou geram, é, qualquer cor, né, é, pra ajudar a melhorar, essa base de mana, beleza? Então, agora eu quero falar sobre, as minhas cartinhas favoritas, pra entrar nesse deck, eu vou começar falando da, das Planeswalkers, né, a Chandra Artesã do Fogo, que saiu em, em, Guerra da Centelha, ela tem uma habilidade tática, que é, toda vez que um ou mais marcadores de lealdade, são removidos dela, ela causa aquela quantidade de dano, ao oponente, ou Planeswalker, por aí, só, já, já é bastante legal, né, ela tem só duas habilidades, que é, pra cima, exile o cara de topo do seu Grimório, você pode jogar nesse turno, que é, basicamente, o que, ah, várias permanentes, que a gente tá tentando, é, é, colocar em campo, fazem, né, então, ela substitui umas outras que não fazem isso tão bem, e se a gente conseguir deixar ela com sete de lealdade, o menos set dela, é, exilar sete cartas do topo do seu Grimório, e você pode jogá-los, nesse turno, são sete cartas, e as vezes, isso, num ambiente, onde você tá ali, pra ganhar o jogo, ou pra perder, isso pode fazer a diferença, eu gosto muito dela, não acho que ela é extremamente necessária, mas, vamos lá, né, é um, é um valor bem barato pra um Planeswalker, então, é uma, a adição bem budget aí, pra você que não quer gastar muito dinheiro, pra você que quer gastar um pouquinho mais de dinheiro, tem essa aqui, que eu acho, né, que é bem melhor, tá aí, custando seus, ah, enfim, na, cara, 50, 60 reais, ela tem quatro habilidades, a primeira é, exile card do topo do sobremoro, que é o que a gente quer, você pode conjurar, aquele card, a gente quer, mas se não der, se não fizer, ela causa dois de dano a cada oponente, já tá, pô, não exilou, não conjurou, beleza, já tô dando dois de dano, o mais um, é o rampas, então, ela faz, entre aspas, ela se propõe a fazer aquilo que o, que o Xenagos se propõe, mas ela sempre vai te garantir que vai fazer duas manas vermelhas, não vai fazer a verde, beleza, mas você não precisa ter criatura na mesa, o menos três, ela causa quatro de dano a criatura alvo, que é basicamente, o nosso raio demoníaco, então você já tá substituindo o raio demoníaco de uma forma muito melhor, e se você conseguir dar o menos set dela, você recebe o emblema, toda vez que você conjura uma mágica, esse emblema causa cinco de dano a criatura ou jogadora alvo, se você emblemar ela, ela fica muito forte, então, alternativa budget, alternativa não budget, para vocês de commander, para substituir os Xenagos, se você tiver o budget, você pode botar até as duas, tem uma aqui, que é, cara, esse carinha aqui, ele é basicão, sabe, você tá jogando de Gru, cara, não tem porque não botar a narcomante do goblin no deck, ele não tem sinergia com, com a nossa, é, mecânica de exílio, não tem sinergia com mecânica de ficha, mas ele simplesmente vai fazer todas as nossas mágicas custarem um a menos, porque cada mágica verde ou vermelha custa um a menos para ser conjurada, então, não tem porque não botar esse goblin no deck, ele é muito bom e muito barato, então, é uma adição muito boa aí, no lugar de qualquer um daqueles bichos lá que a gente falou sobre ele. Varinha das Maravilhas é uma carta bem legal também, que tá bem barata, inclusive ela veio, ela veio de, de, é, promo, né, no bundle de, de Commander Legends, é, inclusive a gente fez um box aqui, do bundle de Commander Legends tem no canal, procurei pra ver depois, é, você paga 4, vira, rola um D20, cada oponente exila cartas do topo do próprio Grimório, é, até exilar um card de mágica instantânea ou de feitiço, depois embaralha o restante no próprio Grimório, você pode conjurar até X mágica instantânea ou feitiços, sem pagar os seus custos, se você tirar de 1 a 9, X é 1, de 10 a 19, é 2, e 20 é 3, surreal, imagina, cara, já é surreal pra você tá conjurando mágica do exílio, que é o que você quer, você tá exilando cartas mágicas fortes dos seus oponentes, e você ainda pode conjurar 1 ou até 3 cartas, essa varinha é muito boa nesse deck, cara, não tem como, vale muito a pena botar, é, distorção caótica, gente, é base do base do base do base, tem duas cartas aqui, que eu acho que é base do base do base, se você vai jogar de vermelho, no commander, caos warp, é uma carta óbvia pra botar no deck, ah, Thiago, eu tenho que botar no topo do deck, não tem, não é obrigação, mas eu colocaria, aproveitando que ela saiu agora em double mastery, que ela tá menos de 5 reais no menor da liga, cara, o dono da permanente, embaralha lá no grimório, e aí revela a carta do topo do grimório, se for uma, se for uma, uma carta permanente, ele coloca ela em campo de batalha, né, não, revela o topo, né, a carta do topo do grimório, enfim, é, é uma carta muito boa pra lidar com problemas muito graves, que você não resolve destruindo, dando dano, enfim, é, é isso, caos warp pra mim é uma das melhores, é, remoções, tem uma remoção nova que saiu agora, pouco, se eu não me engano, acho que foi em, em Commander Legends também, que custa duas vermelhas, que faz algo muito parecido, mas se eu não me engano, acho que é um feitiço, se você lembrar aí, bota nos comentários pra ajudar a rapaziada, vale a pena, mas caos warp pra mim, é, é, é incomparável, e temos aí, intervenção heroica pra mim, é o melhor feitiço, é, melhor mágica verde, se você estiver jogando com, muitas permanentes, se você tá enchendo sua mesa de permanente, e principalmente se esses permanentes forem, é, criaturas, você tem que ter intervenção heroica no deck, as permanentes se controlam, ganham resistência magia, e indestrutível até o final do turno, então assim, rapaziada, é, é, você tá fazendo muita ficha de lobo o tempo todo, você tem seu comandante, você tem outras cartas importantes ali, você tem uma forma de proteger isso, uma hora, você vai tomar um global, é, e aí, ok, não tem como, é um mês a um, você vai acabar tomando vários globais, mas uma, às vezes você precisa segurar, porque você tá naquele ponto de, ou, ou novamente, ou ganhar, ou perder o jogo, e uma intervenção heroica pode fazer diferença, temos aí, cara, essa aqui é surreal pra esse deck, ápice do poder, um feitiço de custo 10, nossa, é muita coisa, é, mas você exila 7 cartas do seu grimório, e até o final do turno, você pode conjurar mágicas entre eles, se essa mágica foi conjurada da sua mão, você adiciona 10 manas de uma cor à sua escolha, essa carta só não é muito boa, se você, de repente, exilar ela do topo, e aí, cara, ter que fazer ela do exílio, agora, em qualquer momento que você conjure ela da sua mão, essa carta é surreal de boa nesse deck, surreal de boa nesse deck, então, eu aconselho aí, acho que também não tá cara, inclusive, enfim, foi reprintada ali em Dungeons & Dragons, vale a pena ir, temos aí uma carta novíssima, né, de Kamigawa, Marcha da Alegria em Calta, tem outras cartas que fazem habilidades parecidas, mas essa daqui, acho que é o que custa menos, né, custo X e vermelha, você pode exilar qualquer número de cartas de vermelho da sua mão, pra pagar 2 a mais, né, e você exila X cartas do topo do seu grimório, você pode jogar 2 daqueles cards até o final do seu próximo turno, então, você pode, de repente, fazer isso no passe, e aí, no próximo turno, você ter opções ali, várias opções ali de conjurar mágicas, você pode fazer no seu próprio, no começo do seu próprio turno, na sua main phase ali, ou então, respondendo, né, a upkeep, não tinha pensado nisso, quando for pra upkeep, se você tiver com os terrenos em pé, você responde, vira os terrenos, faz a marcha, e aí, a upkeep vai desvirar, então, você vai ter esse turno, e o próximo, pra jogar essas mágicas, essa carta é muito interessante, pra botar nesse deck, aproveita que ela não tá muito cara, quer dizer, ela não tá cara, tá 1 real, 2 reais, e ela tá no T2, então, assim, é muito complexo, querer, deixar pra comprar cartas, que jogam T2, que jogam com T2, que eu digo assim, que estão no standard, e que tem possibilidade de jogar, Pioneer também, e que estão baratas, se você tiver alguma carta nesse range aí, de interesse, compra logo, não deixa pra depois, porque qualquer novidade, qualquer lançamento, qualquer mudança no metagame, pode fazer cartas explodirem, a gente já viu isso recentemente, com algumas cartinhas aí, e doeu, e aqui, tá com um budget maior, cara, esse cara aqui, é muito bom nesse deck, mas obviamente, se você tiver com um budget maior, né, custa 10, beleza, mas lembra daquelas outras mágicas lá, que a gente consegue conjurar, é que, ou dá dano, com o custo de mana convertido, ou dá dano, quando entra em campo, igual ao poder, né, ele é um custo 10, 10 barra 10, ele tem, cascata, 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 ele simplesmente, vai fazer você conjurar, 4 cartas, é, é, do exílio, então, se tiver com a Feldorne na mesa, é, Feldorne na mesa, vai botar 4 lobos, vai, cara, vai fazer, é, é, o escassel, no jogo, é uma carta, por si só, muito forte já, se você tiver combinação dela, com outras cartas ali então, né, essa por exemplo, é uma ótima substituição ao gargodonte, né, é, mais óbvio que um, já vem no deck, custa, sei lá, centavos, e essa aqui, custa 60 e tantos reais, é, realmente, pra quem tá com um budgetzinho maior, pra poder investir no deck, por último, mas não menos importante, esse aqui, é, cabe, esse aqui cai na mesma coisa, que eu falei da marcha, tá, Urabraski, Urabraski, saiu agora em Nova Capena, foi a última coleção standard, que foi lançada, é, esse cara é muito legal, custa 5,44 ímpeto, lembrando que já vem o Urabraski antigo no deck, que é muito bom, mas não tem o mesmo potencial de sinergia que esse cara, no início da sua manutenção, exile o card do topo do Grimório, você pode jogar esse turno, no início da manutenção de cada oponente, na próxima vez que ele compraria um card, nesse turno, em vez disso, é que ele exila, e ele pode jogar nesse turno, cara, isso atrapalha muito a vida dos seus oponentes, enquanto faz rodar, perfeitamente, o seu, a sua mecânica, o seu deck, e obviamente que é um cara que vai, chegar aí, as pessoas vão querer matar, destruir ele, na hora que ele cai na mesa, então, ele, ele não tá custando o cara, é uma carta mítica, ele tá com seus 30 reais, então é importante ficar de olho, se você tem interesse nesse cara, já pega logo, porque é um carinha que, provavelmente, se ver qualquer resquício de jogo, no T2, ou no Pioneer, vai spikar, porque ele é mítico, e ele vai ficar, como se eu dobro, o triplo, até mais do preço, é, e por último, né, mais não menos importante, é, não são cartas específicas, mas são ideias, né, de cartas pra proteger, proteger o comandante, proteger um Urabras, que proteger, ou dá, dá, é, é, algum tipo de evasão, pra, devastador do ápice, pra outras cartas do seu deck, que seriam aquelas, as botas, né, ou, ou, ou manto de seda ruflante, né, cartas que, é, equipamentos que dão hexproof, ou que dão manto, né, que protegem suas criaturas, que dão ímpeto, é, que fazem com que elas não possam ser bloqueadas, é, porque provavelmente, algumas dessas cartinhas, é, ou você vai querer, com certeza, manter na mesa, por mais de um turno, né, dois, três, quatro turnos, quanto mais turnos elas tiverem na mesa, melhor vai ser pra você, é, ou você vai querer, inclusive, que elas já caiam na mesa, fazendo algum impacto, é, nem que seja, pelo menos, conseguir atacar, no mesmo turno. Bem, rapaziada, então foi isso, essa foi a minha análise, do Commander, da Faldorn, saída do exílio, lembrando que foram os Commanders aí, que a City Class Games, me mandou, pra eu poder, jogar, vai sair gameplay, em breve, no canal, então, se você não é inscrito, não é inscrita, ainda, e quer ver, essa gameplay tá muito legal, se inscreve aí, se você gostou desse vídeo, quer ver mais coisas desse tipo, deixa aquele likezão, tem alguma dúvida, tem alguma crítica, ou alguma sugestão, que você gostaria de dar, até pras outras pessoas também, alguma coisa que eu não enxerguei, que você gostaria, que a gente desse de dica, pra outras pessoas, deixa nos comentários, e se você quer fazer parte, da nossa comunidade, quer participar dos nossos mesões, ao vivo na Twitch, quer que eu analise, ou monte um deck de Commander, pra você, considere fazer a parte aí, do nosso grupo de apoiadores, apoia.se, barra, Diário Plano Alta, me ajude a produzir um conteúdo, cada vez melhor, pra vocês, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter assistido, esse vídeo até aqui, um beijo no coração de vocês, e até a próxima, valeu! Tchau!